Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre todas as suas senhas salvas no Google. É possível de forma bem fácil você gerenciar todas essas senhas, mudar alguma senha que você queira, ou até mesmo ver quais são as senhas que você tem cadastrado aí no Google, até mesmo importar ou exportar essas senhas para algum lugar, ou até mesmo para outro navegador. Tudo isso é possível, mostro para vocês então de maneira bem rápida aqui, pedindo sempre aquela força. Se você puder deixar um like e inscrever aí no canal, eu já te agradeço. A maneira então que você vai utilizar é uma forma bem rápida e prática, que é fornecido pelo próprio Google, através da própria plataforma do Google. Caso você queira mudar alguma senha, tenha perdido alguma chave ou não lembre, algum serviço que você tem aí salvo na plataforma do Google, é possível você fazer esse gerenciamento. E a primeira coisa que você vai fazer é digitar esse endereço que está aparecendo aqui na tela, passwords.google.com Se você estiver logado então com a sua conta do Google, vai aparecer uma lista aqui de todos os sites e aplicativos que você tem alguma senha salva aí. E eu fiquei até muito surpreso quando fui fazer isso com a minha conta, porque eu não imaginava um número tão expressivo assim de senhas salvas aqui no Google. Aproximadamente aí 236 sites e aplicativos. Então você pode estar checando aí também quantos serviços você tem login salvo pelo Google. E aqui nessa lista você pode procurar então o site, você pode editar, pode até mesmo excluir. Para isso basta você clicar em cima do site, o aplicativo que você está logado, ele vai pedir a sua senha do Google, então você precisa confirmar a sua senha. Após você colocar aí o seu login, você verá o seu e-mail e a sua senha cadastrada naquele determinado serviço. E aqui você pode tanto excluir como editar. Você clicando aqui em cima desse olho que aparece aqui, você verá qual é a sua senha, tendo a possibilidade aqui de editar ou de excluir como eu falei para vocês. Então aqui você tem toda a sua lista aí de senhas em sites e aplicativos. E além de modificar a senha, excluir algum site, algum login que você queira, você tem a opção aqui na engrenagem. É só clicar aqui nessa rosetinha no campo superior direito. E aqui você tem algumas opções de configurações, como aqui abaixo está exportar senhas e importar senhas. Então você pode tanto importar senhas para o Google, como exportar senhas para outro lugar. Por exemplo, se você clicar aqui em exportar, quando você clicar então em exportar, ele vai criar um arquivo do tipo CSV. Veja que ele já fez o download aqui. Você dando dois cliques aqui para abrir o arquivo, ele vai abrir como se fosse uma planilha do Excel. E aqui ele tem todo o histórico, ele tem tanto o endereço, a URL, como também o e-mail e a sua senha. Então se você for fazer um procedimento desses, tem que ficar ciente aí que esse arquivo estará disponível então para qualquer um que tenha acesso. Então você vai estar dando acesso aí para todas as suas contas. Então só faça isso num ambiente seguro aí, onde só você vai poder ter acesso a esses arquivos, ok? Da mesma forma você pode importar. Por exemplo, se você usa outro navegador e lá tiver essa opção de você criar um arquivo do tipo CSV, você pode estar selecionando esse arquivo e estar importando as suas senhas aqui para o Google. Então é basicamente assim que você consegue ter acesso para fazer gerenciamento de todos os seus logins salvo aí no Google. Valeu gente por ter assistido o vídeo até aqui, não esquece de deixar um like aí, voltamos em breve com mais conteúdos, tchau!